Bom dia aí meus manos, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas para Você Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo Quando a Batalha de MC pega fogo de verdade, você muitas vezes fica feliz com isso, mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado, de repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer, né? Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui, o que significa a palavra esculacho? E o Google me disse assim, esculacho, o ato ou o efeito de esculachar Muito obrigado Mas então é isso, bora de vídeo e vamos que vamos ver o esculacho que não deu tão certo Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme Já quero esquecer, assiste no canal 5 e não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco, sabe por que você não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo E ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela, ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro, porque a vida é louca Eu não preciso de palco, faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto você falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou um estranho no ninho Mas eu vi um ninho, cerca do destranho Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganho É, perdas e ganho Mano, minha rima com muita fé Ninguém te quer te comer Você é muito feio Eu não entendi porra nenhuma Tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e nerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta E agora eu vou botar o pau, eu uso a mão Vou te falar agora como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor Que você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? Rimas e três Aí Realmente ele foi transar E foi tentar fazer tudo o que ele diz Mas acertado é bota Tentou botar a boca e acabou botando o nariz Você tá nervoso, isso vai ser normalizado Do que adianta o seu sistema nervoso Tem vários pretos que morrem com o sistema adulado Isso não muda, muita gente estuda Sabe que não é discurso acadêmico Ele é o sistema nervoso, eu sou globo sanguíneo O meu cristal é antissistêmico Você falou que vai tatuar na pele Pra você não esquecer o medo que for Então faz o seguinte, tatuar o black Que o grito do silêncio é o mais sudecedor E o mente vai virar Ele falou de enzima Sinceramente eu vou atirar Você falou da bainha de nemina Na verdade black aqui é colina Eu já falei da muralha da China Trouxe faca na bainha nemina Essa bainha é sua guilhotina Eu entendi que no fato ele falou que ele ia atuar Mas sinceramente o abraço que ele vai ter Não é de tamanduá A vida é um teatro e eu tenho uma peça Mas é para falar o que é que vou atuar Então sinceramente esse verso que eu faço pode pá E minha rima compactua Com factual, atual Esse verso que eu faço te serviu de manual Pra você é uma instrução, isso é uma nova construção Com o mic na sua mão eu fiz um tutorial Isso é o que eu penso na verdade Mas você sabe que meu cristal é notório Eu tô vendo que você tá meio fraco aí de dicionário Relaxa mano, o Aaron te trouxe um repertório Eu tô vendo que esse cara aqui tá meio vivo Só que hoje eu vou ser o motivo do seu velório O grito do silêncio é o mais ensurdecedor E o barulho é o mais satisfatório Por isso que eu não tô gritando Sete cê me entende, parceiro, compreende? Pois eu tô ligado que você era o BAM Me incide, ano e vinte e dois, eu tô anos à frente Esse cara aqui falou que ele trouxe uma faca E é guilhotina, antes que entardeça Eu vou fazer questão de provar que eu sou mano ferro Quando você tentar e não conseguir levar a cabeça É por isso mesmo que esse mano tá apanhando Cê não tá entendendo, você é sistêmico Mas eu sou muito pro sistema digestivo Eu vou fazer o meu rap ser de reforço acadêmico Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante necrovisada Até porque parceiro, eu faço meu papel É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá indo a ver o novo que você morre aqui Eu vou provando meu parceiro que eu já faço meu free Até porque hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão A questão vai pro céu Ai eu sou cruel, agora causador O Ebo Arredo, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no consumador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Ele é um girassol quanto a carnígora Eu amo como é inseto 3, 2, 1, 1, 2 Você tem ligo com inseto, é papo reto Eu sou comum, então hoje você tá fudido O inseto eu não sou ruim Você tá entendendo que jorrajaule Você é um girassol, você tá fudido Então hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu velho, tira o neque na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada, por isso meu parceiro Eu faço a improvisada, combina com sua atida Hoje eu altero o clima, a vida é montanha Ruta, tô embaixo, agora tô em cima Eu já entendi, já ensinar essa parada Não faço pelo dinheiro, porque o dinheiro está na luz errada Ruanet virou edital, mas com isso eu não fico bravo Pode ir com a lei Ruanet, eu prefiro mais a Paulo Gustavo Desse jeito, no conceito, por isso que eu toco a minha voz Você falou que a rua é nele, mas aqui a rua é nóis Eu penso no Paulo Gustavo, sabe por que eu explico e eu tô na cidade? Porque o cara foi tão artista que nem lembro da sexualidade Eu acho isso foda, você sabe por que você vai se fuder De estereótipo antes de ver que artista eles pensa que é LGBT Mas, mas representa a minha luta Igual a sua, por isso eu tô nessa conduta O Paulo Gustavo nunca ficou de conversa Igual o filme que ele fez Minha mãe me impediu de eu pegar a festa Eu lembro o que aconteceu E eu faço aqui de coração Deu largar a escola porque era chamada de sapatão E sabe o que eu fiz? Eu faço e eu vou na pista Forneciar diretora, que hoje eu virei uma artista Você vira artista e eu virei artista Represento o povo preto e digo fogo nos racista Dessa forma, por isso que aqui eu sou MC Ser LGBT e consegue ser bem mais homem do que vários homens por aí Eu sei que é isso Sabe o que eu faço agora a rima inverda? Só que eu tenho minha mente Eu sou método que eu tenho entre minhas pernas Sabe por que? Eu faço nesse compromisso Mulher MC LGBT Quer mais resistência que isso? Bate palma aí, família Eu nem falei sobre plateia Você tá se crescendo? Verso consome? Se não fosse a lista eu nem saberia o seu nome Certo? E eu faço agora a rima que peste Você vai perder pra mim na lá da zona leste Certo? E eu sou MC E pra ganhar não adianta sem gritar que é do jardim perito Eu sempre já te peri E eu mando aqui na linha Você é da areste e entendi agora a rima Mas sem maldade Eu mando aqui agora a linha Você não conhece? Todos conhecem a favelinha Fala pra ela Que que rima aqui no tempo? E como você fala assembleia nesse momento? Assembleia? Então eu te pego na cruz Eu nem sou mal do vivo e calhadora de Jesus E eu sei que adianta Nosso prevalece Conhece a favelinha A favela não conhece Certo? E o verso consome Antes de ser a João Com a quebrada já gritava meu nome Na hora Mas eu vim da lama O mestre me odeia E o Andegaldi me ama Falou que não conhece Pra tentar desmerecer Só na noite de São Paulo É bem difícil acontecer É bem difícil acontecer E eu já persisto Mesmo com batalha viralizada Eles acham que eu não existo Certo? Sua rima é feia Eu não sei porque eles me amam Mas eu sei porque Que ainda me odeiam Eu sei Mas por isso não complicar Porque os haters Eles ama meu dia Se você não sabe Por isso que eu solto minha voz Vou gritar até o final É MC na rua é nóis É o que aconteceu Que eu prevaleço Só que você me odeia Como assim parceiro? Eu nem te conheço Certo? Agora eu faço na disciplina Racer é minha caminhada Nele eu piso em cima Se engano Realmente eu aprendi tanto Não é não O seu otário Que eu sou da North Shop Ensina o seminário Ensina o seminário Ensina o seminário Aprenda a derrota Como ser um otário O seu seminário Parece o papo marçal Não deixa eu perguntar E dar uma lição de moral Não dou lição de moral Só rimado instrumental Não sou político Eu sou crítico Vou ganhar o capital Dominar a capital Você não é o da carteirada Já que você é o marçal Então segura essa cadeirada Quando eu falei Que eu era o marçal Essa da cadeirada Já tá clichê aqui no final Então você é o da Atena Tá com uma cadeirinha Eu sou o salvador Você é vergonha pra mídia Calma aí Calma aí Tão demorou Tão demorou Tão demorou 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 Eu não sou vergonha pra mídia Orgulho pro RAB Quem tava no beat É vergonha É o Rian SP Dessa forma Eu falo Por isso não sou periculoso Minha atitude limpa na rua Que fez eu ter um outfit valioso Ou seja Eu prefiro fumar Matou no bong Porque ele agrediu mina Depois lançou love song Eu nunca fechei com isso Aqui na moral O meu maior campeão É o que foi pro nacional Bate palma Minha família É sempre a mesma fita Você não entendeu Que nós nunca se rende É desse jeito Quando nós ataca Nós perde Vai contra o governo Nós ganha Se se defende Eu entendi no governo Você tá enfermo Eu respondo sua rima Eu prefiro um barrago de madeira Do que os governantes Num palácio de platina Você tá entendendo Do que é da minha visão Agora você perde Pois eu não passo esse foco Porque eu tava numa arte Do barraco E você bate pra minha arte Do barroco Eu peguei o barro Que eu tinha na favela E provei para mim mesmo Que o artista que vem dela Não cochila Você não entendeu Que agora no freestyle Eu já esbanjo Eu que construí meu anjo Que meus parça admira Tá ligado mano Que é desse jeitão Essa é arte barroca Sabe que a rima é louca Pra mim você devia Mesmo é calar sua boca Incoerente Você tem mesmo A arte da mente louca A mente louca Você é ruim Eu tava fazendo Um oração com o anjo sim Veja arcanjo Veja que é o guim Eu vou ser campeão E por que rua será fim Ei Só não sabe que a mente flosa E não adianta Aqui você tá falando Aí meu mano Isso é como um coral E nessa noite Até os anjos param Pra me ver rimando Esse rock vai Se longe sim Do que lua Mas calma né meu mano Que essa é a trajetória É o fim do que lua Mas nós já tumultua Tipo Jesus Cristo da rua Ressuscita e faça história Brinca de ter fase Do rimas no meio Do backstage Tem sido um bagulho Muito louco Aqui na moral A gente percebe Quanto os seres são abissal E o demônio tem vivido Embaixo do pedestal Eu vejo um milagre Todo dia O maior milagre É o tá rimado Você pode fazer Multiplicação de peixe Mas o tubarão Eu sou o dono do oceano Ei Você me maluquita Eu vagabundo Você tá ligado Sua mente Eu e mundo Quando Jesus Cristo Sou um samba Todo mundo Como volta no terceiro Se tu morre no segundo Esse cara Eu falei que é o tubarão O dono do oceano Mas eu já tento Pra guerra Eu tô no mundo o oceano Agora tá no plano Essa puta E não mostra Outro identitivo Sem calar O que é o rato Tá ligado Meu, meu, meu Não te falaram Que é uma fita Eu vou explicar O rei do oceano No caso É o tubarão Tubarão É só a oferenda Que eu mando Pra ir manjar Eu tô indo Eu e o legado As potes Sinceramente Sinceramente Diz a ponta Você tá falando Do meu fedor Você paga As minhas contas Tá ligado Não me aciona Até porque Se eu passasse Eu comprava O rei que sona Com todo respeito No suicídio Rapaziada Tô falando sério Porque não dá Pra sentir no vídeo Eu uso o Monange Nem rei que sona Sinceramente Evapora E o rei que sona Nem é 24 horas Sua mina Não é rei que sona Sinceramente Cê beija a Lola Porque se ela Chega perto de você Até ela te abandona Tu não sabe ler E não sabe interpretar Passa a rei que sona 48 horas Fica duas dias Sem usar Resumindo Não tem lógica Quando tu nasceu A tua família toda Ficou neurótica Ficou neurótica Realmente Falaram Puta que pariu Acabou de nascer Da Xota da Lola Melhor MC do Brasil E foi isso Cê não entendeu Não é conhecido E depois Essa batalha Não veio apertar Minha mãe Me chamar de amigo Tá ligado Que tua casa cai E tu nasceu do saco Ih, esqueci o nome Do teu pai Te abandonou Tá morto Não sei Mas na vida Ele vai ser ligado Aquele garoto Mano, você viu aí Essas rimas que nós separamos Pra vocês Muito obrigado O salve O salve diretamente É pro David E depois pro João Antônio Carvalho Que aqui é um conteúdo Original e bom Pra enterter você E não pra ser caridoso Por isso que depois deles O salve direto Já vai pro Bruno Cardoso Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Tamo junto É nóis que tá Tchau